O Deus que eu sigo O Deus que eu sigo Levantou-se um gigante Mas caiu no mesmo instante Com a pedra de Davi Com cinco pães e dois peixes Ele operou Seu poder manifestou Alimentando a multidão Quando ele operou Mas forte se consome Ele com trezentos homens Deu vitórias de ideão Lá no deserto Enquanto o povo caminhava Uma nuvem acompanhava E com luz sempre a brilhar Água amarga ficou doce lá na fonte Ele não construiu ponto E preferiu abrir o mar Ele é Deus Deus opera como quer Não adianta contestar Peixe vira embarcação Urubu vira garçom Mas jumenta conversar Deus opera como quer Ninguém pode impedir Levantou-se um gigante Mas caiu no mesmo instante Com a pedra de Davi Eita irmão O gigante tem se levantado Na tua vida Mas ele só se levanta pra cair Maior o que está conosco Diga o que está lá fora Oh glória E foi assim que o Senhor quis operar Fez o machado frutuar Na oração de Eliseu Uma outra vez ele também usou sanção Com uma queixada de jumento Derrotou os filisteus O sol parou Ficou no meio do dia Deus ouviu que pedia O seu servo Josué Ele mudou o custo da natureza Mostrou com muita clareza Que ele opera como quer E quando quer Deus opera como quer irmão Não, não adianta contestar Não, não Peixe vira embarcação Urubu vira garçom Mas jumenta conversar Ele faz que ele é Deus Deus opera como quer Ninguém pode impedir Jamais Levantou-se um gigante Mas caiu no mesmo instante Com a pedra de Davi Levantou-se um gigante Mas caiu no mesmo instante Com a pedra de Davi Sim, de Davi Levantou-se um gigante Mas caiu no meu esplante Com a pedra de Davi